Vem pro escolinha do UFB, espadinha, vem pro escolinha do UFB, não vai foda, beijo pra você Quer fute com UFB? Vem pra cá sem sentimento Quer fute com UFB? Vem pra cá sem sentimento Aqui o prazer é certo, siga, mas eu só lamento Aqui o prazer é certo, siga, mas eu só lamento É só uma botada na nova, é só uma botada na nova, é só uma botada na nova É só uma botada na nova, é só uma botada na nova Ai, pode ser gostoso, pode ser gostoso, pode ser gostoso Pode, pode gostoso comigo, mas tem que ser no sigilo Pode, 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 pode Toda coisa pra você ser de novo Acho que me perdi nesse teu jogo E não tem como nem voltar atrás E pra mim tanto faz, e pra mim tanto Vou voltar curtir o baile no muro Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vai vestar do moço Vem jogando e vestando em mim gostoso Gostoso Vou voltar curtir o baile no muro Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vai vestar do moço Vem jogando e vestando em mim gostoso Vou voltar curtir o baile no muro Vai deslizar, vai deslizar Vela botar a palma da mão no chão Vai deslizar, vai deslizar Vai deslizar, vai deslizar Vai deslizar Hoje eu quero perereca, ao sol da série gold Hoje eu quero xerequinha, ao sol da série gold Raspadinha, limpinha, limpinha, limpinha O FB é perereca, aqui na favela Raspadinha, raspadinha, raspadinha Ai leque, pode espalhar pra geral Esse é o canal do DL Máximo Tô maluco, só lança a refrava, pô Raspadinha, raspadinha, raspadinha As fadinha no chão As fadinha no chão Desce até o chão Vem subir no cabudo, ela desce no pau Vem subir no cabudo, ela desce no pau Para no chão e fica Ui, cê tá, 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 cê tá. Ela tá com xerequinha, delicadamente, abra os perna e pensa a perna, delicadamente, ela tá com xerequinha. Ai, lec, pode espalhar pra geral, esse é o canal do Zé L Fático, mano. Tão maluco, sua lança é brava, pô. Vamos lá! PESTA NA PESTAS! TAMAMOсон! Ai o leque, pode espalhar pra geral, esse é o canal do BL Marx, meu tano Maluco? Tudoju grava pô? Mandantameu, Mandantameu Pesta no meu Eu só quero te vê sentado, que qu проблемia olhar, no xavo falando do malandro Que cana e me olhando Que eu vou te empurrando Vou te empurrando Vale com essa cara pra eu saber Eu quero ver você sentando Que cana e me olhando Te amo o fogo do malandro Que cana e me olhando Que eu vou te empurrando Eu vou te empurrando Vale com essa cara pra eu saber Se tá gostando Eu só quero te ver se é Vai, moleque, pode espalhar pra geral Esse é o canal do DL Máximo